O Ministério da Educação está selecionando organizações indígenas para representar os estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul na Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena. A comissão reúne representantes do governo, da sociedade civil e dos povos indígenas para assessorar o Ministério da Educação na formulação de políticas públicas para o setor. Podem ser indicados indígenas que pertençam aos povos representados pelas entidades e que tenham atuação reconhecida, especialmente na área de educação escolar indígena. O prazo para as inscrições vai até o próximo dia 31 de julho. Mais informações na página do Ministério da Educação na internet. De Brasília, João Pedro Neto. De Brasília, João Pedro Neto. Obrigado.